Xigubu News Foi muito bom pra ti Mas pra mim não Jogaste o sujo comigo Preferiste mentir pra mim Tu Brincaste com os meus sentimentos Mas por que não falavas E não me amas Como foste capaz De fazer isso comigo Isso não se faz Pra mim já deu Escondi a minha dor Só pra te ter Te ter Te ter Chega Eu cansei de dar amor E não receber Ei, ei Eu queria que fosses Minha esposa Mas tu Tu não estás Pra mim E se for assim Já não está a dar Já não está a dar Para continuar Esta relação Como foste capaz De fazer isso comigo Isso não se faz Pra mim já deu Bom dia Minha dor Só pra te ter Te ter Te ter Chega Chega Eu cansei de dar amor E não receber Ei, ei Pra mim já deu Bom dia Minha dor Só pra te ter Só pra te ter Te ter Te ter Te ter Te ter Chega Chega Eu cansei de dar amor E não receber Ei, ei Pra mim já deu Bom dia Bom dia Minha dor Só pra te ter Te ter Te ter Te ter Te ter Chega 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 Eu cansei de dar amor E não receber Ei, ei Ei Tchau Tchau Tchau